O sol nascente é tão belo A dona Benta disse que você queria conversar comigo Você já brincou demais, garota Agora chispa em pegar suas coisas Porque nós estamos de saída E você tem muita coisa pra fazer na cidade Eu sabia, você falou pra dona Benta que queria conversar comigo Mas pra eu variar era mentira, não é isso? Ah, como é que você fala, minha cheirinha? Ô Marcela, o que você quer me levar pra trabalhar, tá legal? Pra poder comprar suas roupas de grife, fazer suas plásticas O que isso? Pula a boca, você quer que todo mundo ouça? Sua merda de plástica é sua inconveniente Marcela, acabou, tá legal? A tua mamata terminou, fim Você quer arranjar outra vítima pra explorar? Porque eu tô fora e eu não aguento mais, eu não vou voltar com você Ah, com você, tonta, Cleozinha Você pode ser cheia de vontades Ter fãs por todos os lados Mas sabe o que é? Você não passa de uma pirralha Enquanto eu estiver no comando Você vai fazer o que eu quiser Entendeu? Solta! Me solta! Socorro! Será que tá acontecendo lá dentro? Será que tá se sucedendo? Ei, ei, eu vou contar pra dona Bé A Bé da princesa é saber disso Solta! Me solta! Cala a boca, cala a boca Se você vai levar a bostura daquela Socorro! Você vai ver quando chegar em casa Eletrostática! Agora sim! Eu acredito que... Com licença, senhorita Marquesa Eu acredito que o equipamento de rádio do Coronel Teodorico Ficará novo em folha! É, por gentileza, senhor Pedrinho Com licença, obrigado Ainda faltam fazer alguns pequenos ajustes Mas como diz a dona Benta A cambadinha vai poder pôr em prática A sua emissora de rádio E foi, gente Vocês não me parecem lá muito entusiasmados? O que que é? Cansaram da brincadeira, hein? Não é isso não, Ficonte Que a gente tá preocupado com a Cleo, sabe? Com essa conversa dela com a Marcela Aquela mortadela em xixim Levar a Cleo embora do sítio Ela vai ver o pisão que eu vou dar no pé dela Olha, criança, sinceramente Vocês estão se preocupando à toa, sabe? A dona Benta me garantiu Que a Marcela garantiu a ela Que não iria mais obrigar a Cleo Ô, dona Benta Pelo amor de Deus Que é, Anastácia? Cadê a dona Benta? O que foi, Anastácia? Ah, foi a menina Cré Mais a madrasta dela Ih, mastão no maior fuzuê Lá na biblioteca Se alguém não for até lá agora Eu não sei como aquilo lá pode acabar Você não veio? Não, não Ficarei na inércia Inércia Ai, ai Me solta Me solta Oh, peixão Hoje é meu dia de sorte, gracinha Esse é o seu conceito, né? Esse é o seu conceito, né? Esse é o seu conceito de hoje Ah, pois dentro de instantes você estará dentro do caldeirão da coca horrorosa, é? Eu estou apenas aguardando a melhor hora para dar o pote Pesadelo Dona Benta, eu jamais, nunca faria uma coisa dessas numa criança. Mas, Emília, que modos são esses? Marcela, você tinha prometido que aqui é uma conversa qualquer, que vocês iam chegar num acordo. Vem a Anastácia correndo, gritando por mim, dizendo que vocês estavam aqui uns berros. Tava, tava mesmo, tava mesmo que eu escutei. Mova o Dulce. Escuta, eu acerto. De repente, eu me excedi um pouco. Mas é que a Cleo é uma menina muito teimosa, Dona Benta. Ela não quer ir comigo. Eu tenho muita coisa pra fazer na cidade, eu não posso ficar aqui mais nenhum minuto. Vem comigo, vem, menina. Boa, Cleo, essa é das minhas. Tá vendo, Dona Benta, que ela fez comigo? É ela que me agride. Dona Benta, por favor, me ajuda. Ela é muito má. Calma, Calma. Você está constrangendo a Cana Benta, né, filha? Ela não pode fazer nada por você. Por lei. Eu é que sou a sua responsável. Então, Marcela, Por que você não deixa a Cleo ficar uns tempos aqui com a gente no sítio? Vou ficar aqui. É, eu já ganhei dinheiro aberto pra você. Tá legal, Marcela? O suficiente pra você viver muito bem durante um bom tempo. Agora você está livre da sua mejeirinha insuportável. Tá vendo como ela fala comigo, Dona Benta? É, eu acho ótimo mesmo. Eu tirei uma senha, tá mejeirinha? A senhora ficaria com ela por uns tempos? Mas, claro. Com o maior prazer. Eu acho melhor mesmo vocês duas darem um tempo. Porque a Cleo realmente está numa idade difícil e parece que você não tem muita paciência. A senhora está com a razão, Dona Benta. Eu não tenho aguentado mais as brilhas dessa menina. E eu não aguento mais as suas maldades. Calma, vamos parar com as brilhas. Então, Marcela, você deixa a Cleo ficar aqui conosco uns tempos? Tá bom, eu deixo. Sério, mesmo? Por quanto tempo? Até completar 15 anos. 15 anos? É. E ela fazer o aniversário de 15 anos, nem mais um minuto. Porque eu não poderia passar longe dela, meu amor. Meu anjo. Galera, gente. Eu não vejo a hora de ver a Marcela longe daqui de uma vez por todas. Bora, bora. Ai, que folgada. Por que ela não veio buscar as coisas dela? Ai, deixa pra lá, Emília. O que importa é que ela deixou a Cleo ficar aqui. Pelo menos por um tempo, né? É. Eu nem acredito que me livrei daquela peste de uma vez por todas. Hum! O que é isso? A coisa mais importante da vida da Marcela. Sem esse pó de arroz caríssimo, ela não é nada. É? Pois eu acho que ela merece levar um presentinho aqui do sítio. Uma boa lição. Tchau, minha querida. Se cuida, tá? Não dá trabalho pra dona Benta. Ai, eu não vou sentir tanta a tua falta. E eu estou vendo, né? Ih, olha, caiu até uma lágrima. Opa! Olha, sua maquiagem. Minha maquiagem? Minha maquiagem. Melhorou. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ou, 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 é legal. Como eu faço pra ser? Alguém como você? Essa foi demais, menina. Você colocou pó de nico nos tons de pó de arroz da Marcela? Genial. É claro que foi genial. Aliás, que batassal. A Marcela mereci uma boa lição, isso foi? Ó, aquela Marcela estagada deve tá com a cara inchada e coçando até agora. Mãe d'água Mãe d'água Sereia D'água Doce Encanto De toda Pelas barbatanas Vintilantes das sereias da Grécia. Será que ninguém sabe que eu detesto Que peça aqui no meu riacho, hein? Peraí. Peraí. Aquele menino bonito que apareceu aqui no riacho esses dias. Olha o folgadinho ali pescando, seu chagadinho, né? Os mal sabiam que o jajai vai virar comida de coca. Ah, tá bonitinho aí, né? Que bela estátua, hein? Meu novo jardim joal. Pode ser moleza? Pode ser moleza. É só pegar uma mulher, levar pra cocorro rosa, ela enche a pancha e desiste de me devorar. Boa de cálculo. Eu sei que eu posso, eu faço e aconteço Vou me dar bem, eu sei que eu mereço Tome cuidado, eu sempre apareço Tô te avisando, eu cobro o meu preço Pesadelo O que é que esse estrupício tá fazendo ali? O que? Como é que ele faz isso? Mas tá treminha! É que deu errado Por que tanta má sorte eu sou tão azarado Droga, droga Pesadelo, pesadelo Até quando faz a coisa certa, consegue fazer a coisa errada, hein? Mas você não vai ficar assim, não Ah, não vai Eu vou atrás da minha estafa Ele é meu, eu vi primeiro Mas eu não entendo uma coisa, Anastasia Por que que a Marcela deu esse prazo Pra Cleo ficar com a gente? Só até completar 15 anos Nem um minuto a mais O que será que vai acontecer com essa menina Depois que ela fizer aniversário? Nada, não adianta isso Só quem pode saber é Deus E essa tal dessa Marcela Mas de qualquer forma, eu acho que Não deve estar muito longe, não Por causa de que o dia tá perto Ela já não tem castorziano, nem isso E meio E meio Mas é, então esse dia tá perto de chegar É inadmissível Não é não Minha enteada anda muito estressada Se você vai Ela precisa de um descansinho Descansinho? Eu é que tô exausto Farto desses ataques de estrela Ah, mijeirinha Quer dizer, a Cleo é realmente uma estrela Até as maiores das estrelas Precisa uns dias de folga Para renovar o brilho E quantos dias são necessários Para dar um polimento nessa sua enteada? Pouco tempo Ela só vai voltar quando completar 15 anos Falta pouco Ela já tem 14 Quer dizer, 14 e meio E até aí a minha rádio fica fora do ar Mas vocês estão completamente loucas Olha aqui Eu cancelo o contrato E aí, além de loucas Vocês vão ficar pobres Muito pobres Pobres Isso é o que o senhor pensa Quando eu tenho 15 anos Sou eu que vou ganhar presente Uma grana preta E aí eu vou sair pelo mundo Comemorando, sumindo Sim, a mijeirinha, é claro Malhação Hoje, 5 e meia da tarde Eu nem acredito mais É isso mesmo Até completar 15 anos Eu estou livre Livre da Marcela A gente está muito feliz Que você vai ficar morando aqui no sítio Cleo Feliz não Feliz Ei, meninas Tem uma boa notícia O Visconde já consertou tudo O equipamento da rádio está prontinho para funcionar Opa! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Fica com a coroja. Peixadeiro. Também conhecida como Bicho Papão. E é isso mesmo que eu vou fazer. Vou papar você. Você vai direto pro Caldeirão, moleque. Pega ele, peixadeiro. Solta! Larga! Segura ele! Segura ele! Você fez isso? Me empreendeu desse jeito, hein? Eu sou uma bucha poderosa. Eu posso tudo! É, concorroraço. Concorroraço, vocês estão aqui com seus familiares da banda. Concorroraço, me ajuda. Imútil! Você nem conseguiu segurar o garoto. Calma, garotinho. Daqui a pouco você vai estar em um lugar bem mais confortável. Na minha pança. É isso que nós vamos ver, dona Cuca. O menino é meu. Eu o vi primeiro. Ele vai ser a minha linda estátua de pedra. Vou decorar meu lindo jardim de águas. O que está acontecendo nós vendo com o Elias? O anel. O anel, coronel. O anel de noivado. Cadê? O anel de noivado? É. Pois é, o anel. Com licença, Elias. Elias. O que foi? Elias. Eu esqueci o anel do noivado, Elias. Arranja um anel para mim. Vem, coronel. Deixa eu arrumar o anel do noivado, coronel. Tá. A não ser que... Pera um instantinho. Tá bom. É um instantinho só, viu? O anel já está a caminho. Já chegou. Ó, coronel. Isso aqui é de vidro, viu? Cuidado só. Ele vem de brilho aqui nas palhas. Não, mas ele serve, ele serve. Por favor, dona Juninha. O dedo. O dedo para colocar o anel de noivado. Aqui está aqui, olha. O anel de noivado. E já temos também a primeira dama. Oh, obrigada. Ele é... Ele é pequenininho, mas resolve. Pode fazer, né? A... A foto. Vamos fazer a foto. Olha lá. Eu contratei, ó. Ah, que bonita, senhora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Menos, dona Juninha. Bem menos, por sinal. O que está acontecendo aí na tela do Elis? Ah, o vozão está ficando noivo. É, noivo da dona Juninha. O fuxico e a fuxiqueira vão dar um casal perfeito. Família. Quando vai ser o casamento? Ah, isso aí já deu outra história aqui. É, é que isso o vozão ainda não falou pra gente, né? É. O Bisconde já consertou o equipamento. É. Ficou novinho em folha. Ah, que bom. Então vamos logo pra salinha da Rácleo. Eu te lembro, Rácleo. Mano, a gente tem que levar a minha traga aí. Esses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar, meu sofrer e a minha dor. É. Cadê? 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 Edu, bora pelo rio. Um prazer. Um prazer Neville eu conquer, minha mulher. Ah,れる o seu poder. omena? Agora, traga o menino, estrupecil. Anda, estrupecil. Oh, Yara, o que você está fazendo aqui, cara de lambarei? Vem buscar o que é meu, Luca. Eu vi o garoto primeiro, ele vai para o fundo do riacho comigo. Isso é o que você pensa. Meu almoço. A minha estátua. O saci e perere, daqui se vê, daqui se vê, é o saci e perere, e a rica e mula não se esqueça, é a mula sem cabeça, que vem atrás de você. O que é isso, hein, João da Luz? Primeiro, o monstro te pega e te dá uma pancada na cabeça. Depois, você acorda dentro de uma caverna de uma bruxa que quer te devorar. Do nada, uma sereia resolve te levar para o fundo do riacho. Isso não está acontecendo, eu devo estar com fome. Delirando de fome. Por via das dúvidas, é bom ficar um tempo longe dessa mata. Vou é porraial. Que lugar movendo-se. Já estou até engolorando. Não vai dar um jeito, Emília. Deixar todo limpinho. Olha só, galera. Uma contribuição para a Rádio do Arraial. Você desprez, semi-novo, Cleo. Legal. Bom, valeu, Angico. Valeu, Zequinha. Vocês dois foram muito gentis. Esse fio conecta-se aqui. Esse outro conecta-se aqui. E vamos lá, Pezinho. Sintonia. Funcionou! Senhorita Cleo, por gentileza. É todo o selo. A gente é tanta coisa boa mesmo, Téo. Aqui com vocês, essa rádio. Às vezes parece até mentira. Vamos, Pezinho. Sintonia fina. Nossa vez está de pé. Ah, sim. Tá legal? É, quase, quase. É. Nem acredito que a rádio vai funcionar de verdade. Eu estou pensando em organizar um programa, sabe? Diferente. Aqui está um programa romântico. Vai ter? Ah, claro, né? Eu adoro música romântica. E eu também estou pensando em organizar uma gincana, Rafael. Caramba, esqueci meu disfarce. Se alguém me vier assim... Estou pensando também em organizar um programa de entrevistas. Pode ter concurso de canto. Um concurso de beleza. E você já ganhou. Um concurso de beleza na rádio. Rádio só tem som, lembra? Fui num beijo com gosto de mel. Quis gritar aos deuses por uma razão. Pra não te ter... O que esse cara pensa que é, hein? O que que foi? Você quer um teca do meu sorvete? Um maracujá? É. O que que é isso, Angico? Você é abusadinho, hein? Nem sei onde eu tô com a cabeça pra andar atrás dessa garota. Adeus, cara. É. É, 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 é. É, é, é. É, é. Sei que o dia está por vir. Seu lugar sempre foi aqui. Ontem passou, amanhã será. Agora é hora de nós dois. Nem o vento pode decidir Pra onde há semente Mármela tá de banana, banana tá de goyaba, goyaba